Na noite anterior ao primeiro dia de aulas, a Mia não conseguia adormecer. Estava ansiosa com tudo o que iria acontecer. Não te preocupes. Estás a crescer. Mas vai correr tudo bem, vais ver. Deu-lhe um beijo e apagou a luz. Mas a Mia nunca dormia sozinha. Agarrou-se ao hobby com todas as forças que tinha. O hobby era um boneco redondo e fofinho que mudava de cor conforme as emoções de quem o agarrava. Era colorido quando ninguém lhe tocava. Mas se lhe pegassem, depressa se alterava. A Mia recebeu o embrulhado com um grande laço. Mal o viu, chamou-o de hobby. Um nome semelhante à palavra que na sua língua significa abraço. Tinha sido um presente do pai. Ainda tinha o seu cheiro. Por isso a Mia andava agarrada a ele o dia inteiro. Infelizmente tiveram de se separar. O pai teve de ficar no seu país e as saudades não paravam de aumentar. Mas ela sabia que um dia ainda se voltariam a encontrar. Chegou então o primeiro dia de aulas. Que grande agitação! Alunos, pais e professores concentravam-se junto ao portão. Para a Mia tinha sido um ano de grande mudança. Novo país, nova língua, nova escola. Só ficou mais calma quando viu à sua espera os amigos do grupo de dança. Vamos! E correram uns para os outros. Que grande alegria! Todos repararam no boneco da Mia. Todos lhe queriam pegar. E então a Mia começou a explicar. Quando estou feliz, ele sente essa emoção e fica com a cor que condiz. Que giro! Como era um grande brincalhão, atirou o hobby ao ar, mas deixou cair ao chão. Pegou nele surpreendido. Estava roxo de medo. Não o volto a atirar ao ar tão cedo. Meninos, vamos para a sala. Tenho uma surpresa para começarmos bem o dia. O que seria? Correram todos para a sala muito entusiasmados. E de repente, ouve-se música a tocar. Gostam de dançar? Sim! Então só nos falta criar uma coreografia. Eu trato disso! Disse prontamente a Sara com grande confiança. Eu e o meu grupo de dança. Os outros ficaram a olhar para ela, apanhados de surpresa. Vai correr bem! Tenho uma certeza! Disse-lhes baixinho a Sara, piscando-lhes o olho. E depois chamou-os um a um. Vitor! Ágatha! Mia! Oliver! E eu, Sara! Juntos somos o grupo de dança! Vamos! Vamos dançar? Vamos! E toda a turma se deixou contagiar. Nas mãos da Mia, o hobby mudava de cor a um ritmo alucinante. Vermelho, verde, amarelo, roxo e até rosa berrante. Parecia que ia explodir! Ninguém queria acreditar no que aconteceu a seguir. O hobby saltou das mãos da Mia e também começou a dançar. Passava por cima das cabeças, dava piruetas e ninguém o conseguia agarrar. Que boneco tão engolgar! Mas todos dançavam e riam, sem se importar. E foi assim até a música acabar. Quase não tiveram tempo de respirar. Ficaram todos a arfar. Não vos prometo que seja assim todos os dias. Mas se tivermos sempre esta alegria e amizade, com a ajuda uns dos outros, conseguiremos ultrapassar qualquer dificuldade. E agora? Vamos trabalhar? Vamos! Responderam todos. E o hobby, agora sozinho, voltou a sossegar. Que primeiro dia de aulas espetacular!